Atenção, minha gente, mais um famoso vai pro plano B. Opa! Se a carreira não der certo, o cara tem uma outra atividade. Isso. E ele vai investir em que esse famoso? Em hambúrguer. Hambúrguer. É, em hambúrguer. E já teve o Bruno Galhaço, né? Agora é ele, é o Caio Castro. Caio Castro. Ele vai abrir aqui em São Paulo uma unidade de uma hamburgueria de Maceió, né? A filial. E aí ele tá dizendo aí, que tá espalhando por aí, que investiu 600 mil reais. Vai ser num shopping aqui em São Paulo, lá na Vila Olímpia, no bairro da Vila Olímpia. E olha, ele tentou aí há um tempo atrás trazer pro Brasil uma rede americana de fast food, mas não deu certo. Então agora ele vai investir no hambúrguer. No hambúrguer. Caio Castro, então, partindo pro plano B. Renato Lombardi, se você fosse pro plano B, o que você montaria? Que negócio você montaria? Eu montaria uma lasanheria. Lasanheria? Um restaurante só de lasanha? Só lasanhas italianas sem molho branco. Já existe lasanheria? Não, ótimo. Só lasanheria, sem molho branco, né? Lasanha, só lasanha italiana, napolitana. Um dia eu vou dar a receita aqui da lasanha, que a minha irmã Maria Pia faz maravilhosamente bem. Cláudia Yedi, que é brima, falou que vai abrir uma... Uma quibaria. Olha que bom. Especialista em quibe. E você? Quibe de abóbora, de carne. E você, Fabiola? Duas. Uma cobraria. Duas coisas. Uma fofocaria. Não, fofocaria não. Fofoca eu já faço aqui. Eu quero um bar que aceite bichos. Bicho? Um bar que aceita cachorro. Bicho. Vai aceitar ticket também. Vai tomar também os cachorros? Aceita cachorro, porque pode entrar cachorro. Ah, pode entrar com os animais no bar, entendi. O que mais? E uma barraquinha na praia de suco. Uma barraquinha de suco. 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 Vamos lá.